Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez galera, é trazendo aqui um novo update do Sonic Spirit Simulator, mas assim, o jogo aqui lançou um novo update aqui com uma personagem misteriosa, e eu vou mostrar para vocês como que faz para vocês encontrar essa personagem misteriosa e como fazer o evento dela, tá? Mas assim galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir like para que apoiasse o canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, seja bem-vindo meus cronins inscritos! E a Jota já está esperando vocês aí, deixa aí a inscrição, ativa o sininho aí e ativa a opção para ter todas as notificações do canal para vocês ficarem ligados, tá? A personagem em questão é essa aqui, eu não lembro quem que é ela, meu amigo, eu não vou lembrar não. E assim, quem puder me responder nos comentários aí quem é ela, porque eu não lembro, então eu agradeço, tá? Ó, está falando para vocês encontrarem ela em Higher Ground, né? Isso é uma charada para a Hilltop, tá? Higher Ground seria tipo, é... um terreno alto, e o que seria um terreno alto? A Hilltop, hi-hi! Entendeu o que é boa? E assim, para vocês desbloquearem a Hilltop, vocês vão ter que fazer as missões aqui do jogo, tá? Vão fazendo missões do jogo aqui para vocês desbloquearem as próximas áreas. Tem vídeo aí no canal explicando, tá? Vamos para a Hilltop, hi-hi! E aqui, meus amigos, chegamos aqui, ó, a Marine, Marine o nome dela, Marine The Raccoon, onde que ela era? Meu, velho, eu não lembro, velho, eu sou muito lerdo, eu não lembro. Mas assim, ó, eu vi aqui, ó, no Metal Overlord, que esse cara é mais interessante, não é por lá não, mas... Gente, pega esse personagem aqui, ele é um personagem super, cara, ele é muito bom. Tem vídeo no canal como, ensinando como pegar esse camarada aqui, ele é muito bom, tá? Agora vamos para o que interessa aqui agora, né? Ou não. Mas tem que pegar 2.500 frutas em Hilltop, tá? É... Para eu se encontrar essas frutinhas, provavelmente deve estar aqui, ó. Ó, tá vendo a frutinha aqui, ó? Coltei uma, tá. E se eu equipar vários... Tchau aqui com buff de sorte? Equipei um. Tá mais um ali, ó. Vamos ver? Ó, aumentou mesmo, hein, galera? Ó, vamos fazer o seguinte, então, ó. Equipar esse aqui. Pegar meus outros... Nossa, comprei vários, hein, do vídeo anterior, hein? Aqui, ó. Ó, eu tenho esse aqui também. Esse aqui eu queria evoluir, mas, cara, vai jogar naquela... Naquela porcaria de... Naquela porcaria de... É... Negócio de ovos de ouro, não dá não, véi. E assim, coloquei vários aqui, ó. Tô com 3,4% de buff de... De evento, tá? Eu coloquei esses aqui porque tem buff de evento. Tem vídeo no canal explicando como que faz para vocês conseguirem esses... Esse... Tchau aqui com buff de evento. Então, até no... No vídeo anterior, ensinando como que faz para conseguir esse T-Tchau aqui. Ele tem buff de evento também, tá, meus amigos? Então, consegue ele que ele serve para vocês pegarem mais facilmente esses itens aqui. E, cara, veio bem a calhar mesmo, né? Eu explicar sobre o buff de evento aqui. Junto com o personagem que o New Metal Sonic. Ele é muito bom, tá? Ó. Mano, o buff de... De... Desse personagem que ele é muito bom, véi. Ó. Dezoito de... De... Magnetic, né? É... E assim, cara, ele é muito bom. Ó. Ó. Dezoito. De imã. Ó o imã dele aqui, véi. Magnetic é o imã, tá? Falando em inglês aqui. É o buff de imã dele. Pra você conseguir dezoito de puff de imã, você precisa melhorar ele, tá? Você precisa upar ele lá na máquina lá de evolução. Tem vídeo no canal explicando como faz pra evoluir. E assim, não é muito difícil não, tá? E assim, acho que você, pra conseguir ele aqui, né? É... Conseguir a personagem que você vai ter que ficar passeando aqui na... Na... Hilltop aqui, ó. Se você ir na estrada aqui bonitinho, você consegue... É... Pegar ela, tá? Apesar que é 2.500, tá? Mano, é muito, é muita coisa, véi. É muita coisa. Se a pessoa não tiver buff de evento, já era. Já era. Consegue... Esse personagem que ele é muito bom, tá? O boost dele é muito bom. É muito bom. Ele consegue voar, tá? Aqui, ó. Ele voa. Ó. Entendeu? Então, mano... Vou detalhar pra mostrar esse personagem mesmo, porque ele vai servir mesmo pra... Conseguir, né? A personagem em questão. Agora, deixa eu vir aqui pros outros lugares aqui, que, pô... Tem muita pouquinha coisa aqui, muito pouquinha fruta aqui, pô. Pra ser... Indo passeando aqui. Acho que tem aqui, né? Ó. Vamos ver. Tem aqui, ó. Aqui tem. 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 Ó. Vai aqui nessas linhas de trem aqui também, que tem vários aqui também, ó. Deixa eu descer aqui. O meu... O meu Nio Meta Sonic, ele tá nível 4, tá? Acho que se eu upar ele pro nível 5, o imã dele vai ficar... Nossa. Nossa senhora. Vai ficar maravilhoso. Eu acho que vou upar ele depois, hein? Ele... Esse personagem é muito bom, véi. Pra upar. Ele é melhor pra fazer missão também. Cara, ele é um dos melhores personagens pra fazer tudo, tá? E aqui? Aqui tem também? Não tô vendo fruta nenhuma aqui não, hein? É lá naquela trilha mesmo, né? Na outra trilha lá. Ó, Game Fan tá pão dura mesmo, hein? Ó. Ó. Tem nada aqui mesmo, véi. Eeeh. Game Fan pão duro, hein? Pão duros. Ó que pão duros. Ó que pão duros. Ó que pão duros mesmo. Mano. Como que uma empresa pode ser tão pão dura e não colocar frutinha nessa areia? É aqui mesmo. É... É... Seguindo aqui essa estrada aqui, meus amigos. Ou aquela trilha lá, tá? Que você pode conseguir as frutinhas. Ai. Levei dano ali, mas o... O meu metáforo não leva dano. Hahaha. Aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Mano, ó o boost dele, cara. O boost dele não acaba. E assim, ó. Aí você pega as frutinhas aqui, ó. Deixa eu ver outras áreas aqui, se tem frutinhas aqui pra vocês. Aqui eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Porque eu sou o cara bem firmeza, tá? Aqui. Aqui tem que eu lembro. Aqui tem que eu lembro. Isso, isso, isso. Ó. Tá pegando os frutinhas aqui, galera? E assim, quando vocês forem perceber. Se não eu tava chegando perto pra terminar. Vamos dar uma olhadinha. Uma olhadinha se tem aqui também. Aqui tem. Em outros eventos aqui, lotava de itens. Lembra? Mas, nossa. É, vai seguindo a estrada mesmo que você vai pegar essas frutinhas, tá? É um evento um pouco demorado, tá? Tem gente que vai falando assim. Ah, eu peguei rapidinho aqui o evento aqui. Ah, vou conseguir aqui, ó. Aí a galera fala que foi fácil, né? Mas aí, né? A Gamifo faz questão de dificultada aí, né? E a galera gosta de passar dificuldade, né? É, aqui, ó. Lembra do lugarzinho que não tinha nada também, ó? Eu falei, ah, nossa. Não tem nenhuma frutinha. Você pode vir por aqui, ó. E seguir a estrada por cima aqui. Que tem frutinhas aqui em cima, tá? Daí, pode seguir a estrada lá, né? Pode subir aqui em cima aqui. Pra vocês conseguirem também frutinhas. Ou pode seguir a trilha lá no início também do jogo aqui. Você pode encontrar as frutinhas lá também, tá? Aqui, ó. Frutinha aqui. Se eu fosse vocês, eu seguiria a estrada e seguiria a trilha. Dificilmente acho que eu iria subir aqui. Porque é lá em cima, né? Então é meio ruim você pegar pra subir aqui. Ó, a frutinha aqui. Ó, a frutinha aqui também. É, meu amigo. Quem não tiver buff de evento, você tá lascada, hein? Você tá lascada, hein? Mas eu vou explicar pra vocês sobre o evento, tá? Ó. Evento da minazinha aqui, ó. A primeira etapa é coletar fruto, tá? A terceira e a quarta etapa é coletar fruto, tá? Primeira, terceira e quarta etapa, frutas, tá? E a segunda e quinta etapa, meus amigos, é fazer o Real Grind Points, tá? Que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí você deixa aqui que vai, né? Vai fazendo o Real Grind Points aqui pra vocês coletarem a personagem, tá? Ah, é isso aí, né, meu amigo? Não tem muito segredo, né? Eu não preciso ficar aqui explicando pra vocês, né? Tipo, vocês podem voltar também, tá ligado? Vocês que decidem o que vocês vão fazer aqui. Porque tem, mano, tem a de Rails que tem aqui, né? É vários, né? E o Rails seria essas rampas aqui que o personagem fica esquiando aqui, tá? Aí, ó. Deixa aí que o personagem vai fazer na boa, tá? O pessoal aqui, de preferência, vai fazendo essas Rails aí, né? É... Num lugar seguro, porque sabe que eu saia voando aqui. Você tem que vir pra cá, não de lá pra cá. Porque você pode acabar saindo voando aqui e acabar morrendo sem querer. Mas é isso aí, então, meus amigos. E o evento é isso aqui, né? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o clicar pra qual é o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, mas quem não é inscrito... Deixa aí, tá? Ó. Explicando aqui pra vocês. Primeira, terceira e quarta etapa, frutas, tá? Segunda e quinta etapa, quinta e última etapa, Real Granny Points, que é ficar nas rampinhas aqui, tá? Um grande abraço pra todos vocês. Cuide, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.